Fala galerinha, beleza? Quem fala é o Caleb no vídeo de hoje Eu fiz uma placa aí, velho Sem inscrito, né? Porque eu passei de ser inscrito E eu fiz uma placa de papelão aí, ó Meu cabelo tá mó grande, mano Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Já deixa o seu like aí Tamo junto Minha casinha, velho Ó o pé de jabuticaba Meu pézinho de jabuticaba Uma ótima da minha mãe, ó a bizinha aí Agora, 3, 2, 1, você vai ver a placa Eu fiz papelão, a placa, né? Aqui a placa, aqui, ó Aqui a minha placa, mano, ó Minha placa de ser inscrito, calma aí Minha placa, mano, não do céu, ó Fiz uma placa de papelão, já que tipo Tipo, eu queria ter uma placa de... Uma placa, né? Fiz isso aqui, fiz isso aqui, ó Fiz isso aqui, ó Fiz isso aqui Calma aí Minha plaquinha é top Aqui, ó, meu... o presente Que... e esqueci de dar uma separada aqui, ó Tem no... tem, ó, aqui Nome do canal Esse aqui é inglês Eu vou escrever por partes Por passar 100 inscritos, né? Esse aqui é E o marca do YouTube Não, mas... Ficou top a placa? Gostei esse Só esse aqui eu não, tipo, gostei O jeito que eu corro Tem, não Então deixa o seu like Se inscreve aí no canal Se tu gostou da placa aí É... deixa o like aí Se inscreve aí no canal É... Galera Meu aniversário tá chegando Dia 25 de novembro É meu aniversário, véi Compartilha o canal Meu presente é 200 inscritos, véi Compartilha Se inscreve aí no canal Aí, ó 200 inscritos Uma 200 inscritos, mano Vai aí Deixa o seu like Se inscreva aí no canal E ativa o sininho Uma 200 inscritos Tamo junto É nóis Falou, galera Tchau